Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera, bem-vindos ao canal Cavazô Xtreme Nesse vídeo eu falo sobre essa polêmica que está tendo aqui na Bahia, principalmente na cidade de Candeias Sobre a instituição Menino Jesus, que é a dependente químicos Depois da vinheta eu explico direitinho e falo algumas coisas que eu sei que me falaram E minha opinião sobre tudo, entendeu? Valeu, depois da vinheta eu explico Sim, aí o que eu vou não sei dizer, o que foi que aconteceu Essa fundação do Dr. Jesus, que é o Menino Jesus na cidade de Candeias, na Bahia Foi acusada de violação de direitos humanos, ou seja, ultrapassou o limite do limite do limite Como vocês estão vendo aqui O bem cuidado de jardim da nossa entrada da fundação recebe independente Aí, olha a ideia, o cara, isso aqui, não pise na grama, sujeito a camisa vermelha Diz um letreiro, não elucidado por um interno, questionado sobre o significado Aí, vamos dizer, aí tem aqui, a explicação da cor determina quantidade de comida A vermelha significa não tê-la, amarela uma refeição por dia Aqui, ó, pra você se negar Se o cara cometer um delito de ele ter que usar a vermelha, vai ficar sem comer Aí, eu lhe pergunto Como é que faz uma punição, deixa uma pessoa sem alimentação Aí, quer dizer, amarela uma refeição por dia A verde, duas E a branca, três A vermelha, se o cara usar a vermelha, não vai ter comida Quer dizer, o cara vai passar um tempão sem comer Ainda fica num local chamado corredor Se você não sabe, ó É... ao todo São mil e noventa e duas pessoas que vivem lá Nas três unidades, né Vamos dizer aqui Aqui, ó Como vocês estão vendo aqui Eu não vou ler isso aqui, grande aqui Vamos resumir Como vocês estão lendo aqui Vamos ver Pá, 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 pá Aqui eu vou mostrar um negócio que vocês vão ver Mega, porque eu vou ler a partir de outra matéria aqui Mas isso aqui vai ser a principal Mostrando Aí, no entanto, para alguns reguladores e associações que visitaram A entidade não passa de um encarceramento que converte os internos na religião A base de maus tratos, espancamento, tortura psicológica e violação dos direitos humanos Realmente Porque se você for olhar Nas clínicas de reabilitação por aí afora Ninguém é espancado Se você for estudar fundo Ninguém é espancado Se o interno Ele fica agressivo Eles procuram dar um medicamento Estilo calmante Para deixar o cara mais calmo O cara é colocado em um local Tranquilo E sedado Porque a abstinência Aí, espancamento, tortura psicológica Quer dizer O cara é forçado a se converter em uma religião É brincadeira, rapaz Sendo Que de religioso e pastor O dono dessa instituição não tem nada É um cara que é meio doido das ideias É doidão das ideias Tá ligado? E uma coisa que eu digo Eu já conheci muita gente que já foi internado lá Até pessoas que eu cheguei a conhecer Que hoje trabalha e tudo Mas fugiu de lá Entendeu? Eu conheço gente que fugiu Teve que morar na casa de parente Longe de candês Para eles não acharem E não levar a força para lá de novo Uma pessoa fugiu E o parente quando veio Descobri que o cara demorou anos Para reaparecer aqui O que reapareceu Já é reabilitado Porque na casa do outro parente Foi levado para outra instituição Diferente dessa E a pessoa se recuperou Aqui ó Olha o local onde bota a pessoa A pessoa fica trancada Num corredor Num lugar desse aqui Aí a pessoa que fica Quando usa camisa vermelha Aí fica aqui ó Nesse confinamento aqui Ou seja Tipo um cárcere privado Na verdade é um cárcere privado Num lugar desse Que se o cara escapulir Daqui se mandar Eles vão buscar Na tora Aqui ó Olha o que aconteceu Ia ter uma vistoria lá A vistoria foi negada Garantindo Abrir as portas do lugar Para a equipe Não Disse que não tem nada a esconder No entanto A equipe foi recebida Com desconfiança Pela administração E pela esposa do líder Façando Um Que se recusou A gravar a entrevista E convidou a equipe A voltar em outro momento Com assessoria de imprensa Ou seja Meu filho Não deixou vocês Entrar Pelo seguinte Fato Ia Vocês iam acabar Filmando Toda a verdade Do local Entendeu Ia ter interno ali Que ia escaldar O que acontece Mesmo ali Ou seja Não deixou Pelo seguinte fato Eles vão fazer o que Ou seja Não entrou Eles vão tentar convencer Esses internos A não dizer a verdade Até no tom de ameaça Que o senhor vai se ferrar E tudo Aí ninguém vai dizer nada Porque se entrar De primeira aqui Ia pegar tanta denúncia Que ela ia fechar Em questão De De Dias Mas eu não duvido Que vá Dar ruim Para ele Entendeu Porque Isso não pode O interno Tá lá O interno Tá lá De boa Aí quer dizer O cara pega Tem uma Bich nessa De uma De uma Droga Fica um pouco Agressivo Precisa Ah E ele mesmo Grava vídeos Até de DVDs dele Que tá por aí Por aí afora Que ele já Mostrando um tal De um Porrete lá Chamado Madre Teresa Que quando o cara Tá agressivo Ele bate Com isso Agora Onde é que se viu Você batendo Interno O cara Tá sob Influência De abstinência Aí Outra coisa Cadê Tem aqui Falando Sobre Elas Tá falando Eu vou mostrar Outra matéria Que fala Um negócio Bem engraçado Vocês vão ver Qual a opinião Dos povos Do povo Que o povo Fica falando Aí você diz Essas pessoas Não tem coração São piores Do que ele Ainda Vou mostrar Aqui a vocês A matéria Eu não boto Aqui a matéria Do Fantástico Aí teve gente Que questionou Que o Fantástico Tirou do ar Os vídeos E tudo Tirou Da onde foi colocado Porque Pra quem não sabe A Globo Ela tem Direitos autorais Sobretudo Se você botar Um pouco Do seu canal Mesmo distorcendo Eles derrubam O vídeo Rapidinho Por causa Direitos autorais Não tem nada a ver Beleza Eu vou mostrar aqui A outra parte Da matéria Pra todo mundo Eu vou mostrar Os comentários Do povo Você vê que Esses povo É tudo Sem noção Vou mostrar aqui Um minutinho Aí sim Aqui o que diz Na reportagem Pra quem não pegou Olha o que diz aqui Fundação É o de denúncia Da TV Globo Por castigos internos Aí o que diz aqui Na matéria Em si Deixa eu achar aqui Porque é tanta propaganda Gente Que Aqui que chega Na matéria Pera aí Que eu vou Vou ver Se eu abro A matéria Aqui Continue lendo Aqui A fundação Comandada Pelo deputado Federal Louco Eu chamo Louco Maluco Né Eles precisam Dizer que é Doido Maluco E na verdade Esse deputado Aqui Não fez nada Nem pela cidade Aqui Que ele foi Ele foi Elegido Pra fazer Coisa Pela cidade Ele só fez Mais pra Essa instituição Só pra Dinheiro Ir pra lá Cidade Que se dane Tem gente que diz Ah Vou botar nele De novo Caso do trabalho Dele O trabalho É espancar As pessoas É forçar A pessoa A seguir Uma religião Que as vezes A pessoa Nem quer Entendeu Aí não dá O que aconteceu Domingo No programa Fantástico De acordo Com a reportagem A instituição Tem humilhado Os dependentes E também Reprimido A orientação Sexual Práticas Condenadas Por especialistas E pelo Ministério Público Inclusive Com a direção Dos direitos Humanos Aqui ó Interno Relato Que os conciliados Descidados Ficam Em um Espaço Chamado Corredor E sofre Corredução Drástica Na alimentação Você não Sai do Corredor Pra nada Só pra Ir ao banheiro Beber água Tem Até Inseverar E come Arroz Três Dias De arroz Depende Da sua Gravidade Do que A pessoa Fica Que a pessoa Fez Diz Um interno Sem ser Identificado Claro O cara Vai dizer O nome Pra depois Ele se Ferrar Aqui A reportagem Ainda diz Que alguns Internos Passam O dia Todo Lendo A bíblia Como Forma De punição O O Fantástico O Fantástico Mostra Também A orientação Sexual Dos Dependentes Químicos Pra você Ver Cabelinho Que Rapaz Vai procurar Um Jeg Diz Diz Imagina Ou seja Homofóbico Homofobia Tá vendo Homofobia Ainda Violenta Discriminação Preconceito Preconceito Entendeu Preconceito Em uma publicação No Instagram Ele organizou a reportagem Após a reportagem Do Fantástico Veja O Que O Que Fantástico O Carinho Que os Internos Têm Com Seu Duturador Escreveu Tá vendo Aí Ele fez Um Vídeo Claro Você Ameaça Os Internos Fora Das Câmeras Os Caras Gente Pra quem Não Entendeu Eu Já Conheci Muita Gente Que Teve Que Fugir Lá Que Pegou Deu Esse Problema De Agressão Tá ligado Uma vez Quando eu Trabalhava Ali No Terminal Rodoviário Daqui Da cidade Aconteceu Isso Aqui Levaram Um desses Pessoal Pra ir No Saque Num Descuido Do Cara Que Levou Um Dos Internos Escapuliu O Cara Chegou Desesperado Ela Tava Na Parte Do Banheiro Entregando Essa Menina E O Cara Vai Me Esconde Tal 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 Que Contou Tudo A Colega Ficou Meio Assim De Liberar O Cara Entrar Para Se Esconder Eu Falei Não Deixa Ele Entrar Que O Gente Tá Vendo Desespero Do Cara Não Pode Ser Verdade Eu Não Vou Deixar O Cara Volta Ser Espancado Não Eu Já Vi Essas Histórias Falei Com Ela Falei Entregue Procurando Outros Foi Mas Não Era Procurando Liga Aquele Chuveiro Para Aparecer Que Você Tá Tomando Banho É Uma Pessoa Que Tá Tomando Banho Aí Pá O Veio Procurando Pessoa Da Perto Ali E Viu A Situação Ainda Falou Corre Tem Muitas Outras Pessoas Falando Se Esconde Logo O Cara Tá Vindo Pessoal Sabendo Muita Gente Sabia Do Parece Aqueles Touro Quando Tá Querendo Dar Uma Chifrada Se Basta Sai Até Fumaça Do Nariz Do Cara Veio Ponto Cadê Ele Cadê Ele Cadê Ele E Os Outros Caras Tudo Com Medo Aí Teve Uns Que Dava Pra Você Ver Que Tava Querendo Fazer O Mesmo Descapulir Aí Quando Demorou Um Pouquinho O Cara Foi Embora Foi O Cara No Telefone Conversando Com Ele Lá Que O Cara Fugiu Tal Demorou Um Pouquinho O Cara Saiu De Boa O Cara Pegou Pediu Dinheiro Lá Que Ele Queria Ir Para São Francisco Na Casa De Um Parente Lá Que Ele Não Ia Ficar Por Aqui Para Não Ir Na Casa Dos Parente De Para Buscar A Força E Tal Ele Fou Com Medo De Fazerem Isso Aí Juntou Nos Pessoal Lá Fez Uma Vaquinha Deu Dinheiro Caro Para São Francisco Quando Foi Chevei Três Anos Depois Eu Encontrei Com Esse Rapaz Ele Me Contou Que Ele Me Reconheceu Ele Falei Tudo Bem Como Foi Lá Ele Falou Rapaz Cheguei Em São Francisco Me Internei Lá N Outra Clínica Não Aqui Foi N Que Eu Viajei Para São Paulo Com Parente Que Ele Me Levou Para Lá Eu Saí Daqui Para Me Misturar De Novo Cheguei Lá Ele Falou Fui Internado Numa Clínica Lá Totalmente Diferente Desse Local Lá O Pessoal Não Trata Desse Jeito Trata A Pessoal Como Ser Humano Oxe Tudo Direitinho Lá Ele Falou Que Oxe Ele Se Recuperou Totalmente Ele Estava Trabalhando O Sembrante Com Lá Desse Outra Esse Isidoro Eu Vou Dizer Como Ele É Eu Lembro De Uma Vez Durante Um Batismo Da Assembleia De Deus Quando Ele Era Da Assembleia De Deus Ele Não É Mais Gente Para Quem Não Sabe Não Ele Saiu Da Assembleia Car Muitos Irmãos Da Assembleia Pessoas Que De Bem Não Concordam Com Essas Coisas Que Ele Ele Deve Ter Saído Por Isso Que Ninguém Fou Concordando Ele Não Gostou E Também Deve Ter Questionado Porque Ele Não Faz Nada Pela Cidade Ele Só Faz Por Lá Ele Não Gostou Aí O Aconteceu Estava Tendo A Fila De Um Café Depois De Lá Aí Ele Botou A Regra De Um Salgado Por Vez Só Que A Menina Que Estava Conversando Com Eles Estavam Conversando E Sem Querer Pegou Dois Esse Camarada Estava De Junto Vez Você Pensa A Violência Que Esse Camarada Tomou O Prato Da Menina A Menina Tentando Se Explicar O Cara Puxou O Prato Não Quero Nem Saber Aí Um Camarada Que Estava Mais Da Frente Um Peão Estava Na Minha Frente Assim Né Estava Ela Aí Eu Estava Aqui E O Cara Mais A Frente Né Pegou Viu Isso O Cara Pegou Botou Dois Três Salgados Do Menina Ficou Olhando Para Ele Olha Se Ele Ia Vim Puxar Aí Eu Digo Você Foi Puxar Se Você Viu O Poste Do Cara Que Estava Na Frente Meu Fio O Cara É Maior Do Que Eu Ainda Malhado Pegou Tanto Salgado Igual Botou No Prato Ficou Só Olhando Para Se Ele Ia Vim A Mesma Onda E O Cara Estava Com Não Sei O Que O Cara Era Pode Ser Que O Cara Amigo De Algum Policial Alguma Coisa Ou De Algum Político Da Área Ou Alguma Coisa Que Ele Sabe Né Aí Ele Não Foi Aí Eu Digo Com A Mina Ele Foi Por Que No Outro Não Foi Tanto Que Eu Falei Com Colega Depois Deu Vontade De Chegar Lá Pegar Do Pai Vê Qual É De Mesmo Se Ele Ia Fazer O Mesmo Fez Camino Aí O Colega Falou Faça Não Se Fizer Comigo Faça Escândalo Eu Não Sou Brincadeira E Nesse Caso Eu Ia Fazer E Desmascara Ele Lá Mesmo Aí Você Vamos Vou Gente Sem Coração Olha Aqui Olha O que Uma Uma Anta Dessa Fala Isso É Perseguição Política E Denúncia Lá Agora Muito Cuidado Você Tá Vendo Os Fatos Ainda Vem Dizer Que É Perseguição Política Minha Fez Essas Denúncias Vem Há Anos Só Catou Agora Porque Alguém Filmou Alguém Mandou Pra lá A Verdade E Finalmente Chegou Pra Socorrer As Pessoas Que Estão Sendo Maldados Você Acha Que Aí Teve Gente Que Respondeu A Coisa Aqui Pra Ela Verdade Olha Gostei Aqui O Fábio Aqui Gostei Você É O Cara Perseguição Política Não Podemos Ser Tolos Há Pessoas Praticando Abuso Em nome De 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 Todo Lugar E Devem Ser Investigado Não É Evangélico Que Ele Tem O Direito De Usar Dinheiro Público Para Fazer Prosselitismo Religioso E Perpetuar Maus Tratos Não Podemos Ser Idiotas A Ponto De A Fé De Alguém Se Sobrepõe A Arde Ou E Que Podemos Usá-la Com Ferramenta De Humilhação Constrangimentos Legais Abusos Psicológicos Você É O Cara Vé Fábio Você É O Cara Aqui A Alphabia Se A Reportagem Tivesse Mostrado Instituições Candomblacistas Você Acharia Que É Perseguição Religiosa Também Claro Que Não Diria Que É O Diabo Que Está Usando Líder Dessa Para O O O O O Claro Vis Ideológico No Seu Comentário Evangelicos Não Têm Super Poderes E Não Merecem Nenhum Tratamento Especial Gostei Aí Outro Botou Aqui Eu Também Pá Aí Outro Botou Assim Quero Ver Agora Abrir Uma Fundação Para Cuidar De Usuário E Tratar Como Como Me Poupe Você Ficou Lá Meu Filho Você Ficou Lá E Sabe Que É Esses 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 Que Estão A Favor De Lá É Pessoa Que É Ligada A Ele Que Não Que Daqui A Pou É Alguém Que Trabalha Lá Que Faz Esses Mesmos Maus Tratos Contra O Pessoal Ok Meu Cunhado Ficou Né Aí Eu Conheci Pessoalmente O Local Muito Legal Com Disciplina Tem Custo Aí E Olha Resposta Final Aí O Cara Diz Tá Bom Mentira Pura Que Não Ficou Nada Duvido Que Esse Parente Dele Ficou Lá Aí Teve Gente Aí Olha Engraçado Se Tá Tá Bom Meu Filho Vira Um Dependente E Vá Para Lá Para Na Hora Que Você Acontecer Com Você O Que Tá Acontecendo Com Eles Vamos Ver Se Você Vai Gostar Se Você Vai Do Tratamento Porque Só Quem Tá Lá Que Sabe Né Filho Aí Ele Já Foi Falar Um Co Com Fábio Aqui Aqui O Fábio Falou Aqui Aí O Fábio Respondeu A Prática Dele Não Faz Isso Mesmo As Pessoas Deixam De Querer Se Tratar Porque O Psicopata Acha Que Ele É Um Deus E Sua Forma De Agir Notadamente Responsável E Constitucional É A Mesmo É A Mais E Ficaz Aí O Cara Bote Você Acerta Ou Não A Prática Não Sei Você Tem Que Entender Que Agora Vem a Ideia Desse 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 Cara Aqui O Ganso Velho Bota Na sua Mente Como É Que Você Trata Um Dependente Químico Como Um Animal Como Nada Você Batendo No Cara O Cara Foi Lá Para Poder Se Tratar Aí O Cara Tem A Bestinência Você Vai Dar Porrada No Cara Onde Você Já Se Viu Em Qualquer Instituição De Tratamento Dependendo Da Porrada Os Caras Sedado Em Outros Lugares Tratado Coisa Força O Cara Aí Bota Ninguém É Obrigado A Ir Para Lá Filho Aqui São Familiares Meu Filho Que Leva Para Lá E Outra Você Acha Que Alguém Vai Lá De Modo Voluntário Depois De Saber Dessa Situação É Falsado Aí Para Familiares E Eu Duvido Que A maioria Das Doações Que Mandam Para De Alimento Vai Para Cara Eu Duvido Fica Aí Vamos 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 Ver Lá Pera Ver Lá Pronto Vamos Continuar Aí Botou Cadê A Denúncia Globo Apaga Vídeo Disposta Denúncia Globo Sendo Manipulado Por Políticos Aqui Viagem Filho Como Eu Falei Tem Direitos Autorais Nos Vídeo O Pessoal Postou Em Tudo Quanto É Logar Tem Que Ter Disciplina Mesmo Senão Vira Bagunça Aí Fábio Meteu O Né De De Mas Você Disciplinar Seu Filho Ou Filha Dano Só Arroz Por Dia Exafio Existe Uma Clara Separação Entre Disciplina Punição E Maus Tratos Gostei Fábio Você Virou Meu Herói Aí Aí O Cara Botou Essa Globo Não Ajuda Ninguém Só Quer Destruir A Família Você Quer dizer Família Do Capeta Né Né Do Cara Lá Né Família Do Capeta Né Porque O Cara Que Faz Isso Com Interno E Trata A Pessoa Como Um Bicho O Cara Que Ainda Zombou De Uma Reportagem Com Que Que Som Não Deixou Uma Equipe De Reportagem Entrar Para Fazer Para Realmente Mostrar A Verdade Já Que Ele Diz Que Não Acontece Isso Você Acha Que Ele É O Que Ele É Um Santa O Cara Que Foi Elegido Como Deputado Federal Para Ser Representante Aqui Da Bahia Principalmente Da Cidade de Candeas Só Fez Para Lá Para A Instituição Dele Para Cidade Cálise Porque Se Ele É Deputado Federal Ele Para Ajudar Tudo Ele Não Quer Ver Independente Química É O Que Ajudar Para Ter Mais Policiamento E Coisa Para Combater Essas Coisas Aqui Em Candeas Ele Não Fez Entendeu Ele Tá Por Cagando Para Candeas Outra Um Cara Que Ele É Mais Uma Vergonha Para Para O Lado Evangelico Do Que É O Normal Faz Cada Palhaçada Que Só Jesus Na Causa O Cara Fez Um Vídeo Até Dizendo Que Estava Procurando Lázaro No Meio Matagal Quer dizer Fazendo Cada Loucura Que Ele Faz Quer dizer Ainda Você Viu No Texto Anterior O Cara Sendo Praticamente Homofóbico Vé Racista Nesse jeito Racismo E Racismo Também Inclui Inclui Ser Parte De Homofobia O Cara Preconceituoso Preconceito Aqui no Brasil É crime Homofobia É crime Imagine Agora Quero ver Se a comunidade LGBT Esses Pessoal Daí Não vai Correr Atrás Para Ver Isso Aqui Entendeu Aí É complicado Ele Praticamente Falou Mal Tendo LGBT Quero ver Se ele Agora Não vai Correr Atrás Aí Me Digo Quem Tivesse Familiar No Interno Aqui Não Nessa Instituição Não Procura Uma Em outra Cidade Uma Que Não Tenha Esse Nome Uma Que Sede Pessoal Você Faz Uma Visita Surpresa Ou Procura Saber De Pessoas Que Ficou Internada No Local Beleza Porque Não Dá Não Só Para Dizer Tem Gente Que Sai Dali Dizendo Que Sai Curado E Tudo Que Diz Ah O Pessoal Se Curou Filho Quantas Você Sabe Que Tem Gente Que Com Tempo Consegue Aprender A Ser Ator Independente Que Ele Do Nada Ele Finge Até Que Ele Está Melhor Ele Começa A Demonstrar Coisa Que Para Se Sair Eu Digo Que Teve Um Cara Eu Conheci Que Hoje É Falecido Morreu De Overdose Ele Fingiu Que Estava Melhor Para Sair De Lá Quando Sai Ele Voltou Para Vida De Novo Meu Filho Morreu De Overdose O Cara Fez De Tudo Para Sair De Lá Para Não Continuar Esse Tratamento Tá Ligado Aí Me Diga O Que Vocês Acham Nos Comentários Sobre Isso Aí Esse Foi O Vídeo Falando Sobre Isso Me Deixou Indignado Mesmo Eu Vi As Histórias Eu Vi Tudo Mas Depois De Uma Reportage Concluiu Tudo Que Eu Já Tinha Ouvido Que Realmente Eu Acreditei Que Era Verdade E Realmente Valeu A Pena Acreditar Que Era Verdade Porque Realmente Eu Cheguei A ver Com Meus Prórios Olhos O Jeito Que Ele É E Depois De sair Eu Pensei Até Naquela época Era De Momento Mas Depois De sair Tudo Concretizou Que Ele Realmente Não É Um Cidadão De Deus Ele É Maluco Doido Mesmo Que Parece Mais Um Fantosho Palhaço Um Bobo Da Corte Do Que Um Cristão Essa Foi Minha Opinião Quem Não Gostar Que Se Dane Beleza Esse Foi O Vídeo Se Inscrevam No Canal Deixe O Like Compartilhe O Nas Suas Redes Sociais E Fique Com Deus Valeu E Cuidado Vocês Internados Seus Parentes Em Nel É Complicado Vocês Tem Que Procurar Um Local Que Tratem Seus Parentes Com Amor Não Na Base Da Porrada Que Isso Aí É Agressão Física Para Quem Não Sabe Está No Artigo Da Lei Agressão Física Tudo Isso Aí Direitos Humanos Tem Que Ir Matando Agora Eu Digo Se Direitos Humanos Não Correr Atrás De Saqui Para Resolver Saqui E Querer Defender O KADC Que Está Cometendo Esse Atos Aí Que Realmente Tem Aquele Dizer Que Os Jeitos Humanos Estão Do Bandido Não Do Cidadão De Bem Porque Eu Considero Uma Pessoa Que Faz Isso Não É Um Cidadão De Bem Que Faz Isso É Um Crime Entendeu Valeu Valeu